Olá amigos e outros, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Eba! Hoje eu vou tentar seguir a rotina de pessoas que tem muita grana, que exploram os funcionários Gente rica, por favor, eu sei que vocês adoram processo, mas assim Processo é alguém que tem como pagar vocês porque fica foda, sabe? Eu pesquisei tudo no Grugris, então assim, eu não sei se é a rotina deles Eu não convivo com pessoas desse patamar, não é mesmo? Na real, talvez sim, porque eu tenho alguns amigos que tem muito dinheiro, então Mas eles são tiktoker, né gente? A vida deles é bem mais fácil Enfim, eu fiz aí esse vídeo de rotina de... Tentando seguir a rotina de um milionário, bilionário, quarentenário, aviar E agora vocês acompanhem esse meu sábado que foi super agitado Roda aí Bom dia Oi gente, são 5 da manhã Eu não sei porque tá tão sol, parece que eu acordei 10 da tarde Olha, eu acordo toda errada, toda lascada Mas eu juro Tá, talvez seja 5 e meio Talvez seja 6 horas Vocês acham que eu tô sendo falsa, gente? Talvez eu esteja, mas eu virei a noite hoje, eu não dormi Então eu vou aproveitar que eu tô acordada desde ontem E vou fazer essa rotina aí de gente maluca Então vamos levantar, né? Que eu tô de pijaminha aqui Bom dia Bonita Bonita Tu é feia que tu não tá olhando pra cá? Tô chamando você Rana Ah tá, o seu nome é Agora eu entendi Agora a gente vai fazer o café da manhã Eu não tomo o café da manhã porque eu acordo na hora do almoço Gente, desculpa Desculpa se eu sou uma pessoa do minhoca Então vamos preparar o nosso café Vou pegar uma frígis Vamos fazer um ovo? Olha essa frigideira Ah tá, agora foi Vou começar Calma minha filha, a mamãe tá fazendo café Vou jogar os temperos pra ficar mais interessante Sal e esse negócio que mistura um monte de erva Hum, erva, viu? Eu vou acordar chapadinha na gaveta A Rana, ela tá viciada em petisco Tanto que ela só quer comer isso, entende? Ela não tá mais apreciando o gosto da ração dela Ela só quer petisco Eu não joguei óleo, gente Porque eu achei que essa frigideira era aquelas que não precisam de óleo Mas pelo jeito precisa, viu? Porque tá tudo grudando lá Vou fazer um mexido aqui, vai? Vai dar certo Enfim, a Rana tá precisando de vergonha na cara, né? Ela acha que eu sou rica pra ficar comprando petisco toda hora Aí o petisco dela acabou Ela tá aqui chorando pedindo mais Não tem mais Aí eu vou oferecer ração Ela vai fazer Hum, não vai querer Oi, tá pronto o ovo Ai que rápido Vou separar aqui do lado o nosso ovinho Agora eu vou pegar esses negócios aqui que são super fáceis de fazer, né? Tudo que eu tenho aqui em casa tem que ser fácil de fazer Porque eu já não faço se é fácil Imagina se não fosse fácil Então eu pego uma panquequinha dessa Bota aqui, ó Aí o que que eu vou enfiar? Vou enfiar o que tiver aqui em casa Que é queijo e um requeijão Então eu pego meu requeijão Pego aqui, ó Atrás da colher Passo aqui Por que que eu tô falando como se fosse uma receita? Ai, ai, gente Aí pego aqui o queijo E não adianta Tem que deixar o queijo num potinho Porque senão ele fica tudo duro E não dá pra comer Ai, é um saco, viu? E aí pego o ovão que a gente fez E taco aqui, ó Foi Deus, obrigada por esse banquete que eu fiz aqui Não é um café da manhã, é um banquete Porra Vixe, que imbecil, viu? Ai, que droga Me queimei Tá vendo? Por isso que eu não cozinho Foi Pronto Tá pronto o café Ah, não E vou fazer um cafezinho também Que eu não tô boba E eu duvido que milionários fazem isso Porque eles tem o que? Alguém que vai lá e faz pra eles Que é aquelas meias igual de novela Cheia de fruta Cheia de coisa Duvido Du Ó Mãe pau no teu bim Enfim, vou deixar aqui o meu A minha chaleira esquentar E vou usar Droga Vou usar droga Eu estou enlouquecendo Vou usar droga Vou usar a minha caneca de melhor chefe do mundo Porque milionários acham que são um bom chefe, né? Duvido Que exploramos funcionários Não é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Eu não faço café coado Sabe? Porque demora muito tempo E porque no coador é mais forte E eu tomo café pra caralho O dia inteiro A xicrinha de café Então eu compro esses cafés aqui Em pó Boto aqui Boto água quente Até metade Não boto açúcar Sim, gente Eu sou superior aos outros Desculpa, ó Realmente Beijinho Ó Colar de beijo Mas eu boto leite Porque eu amo um leite Ai, não dormi hoje Então assim Meus neurônios não estão funcionando Então um leite assim Pra dar aquela Aquela suavizada E ó Mexer o café perfeito Pronto E aí Uma coisa até que eu descobri Que as pessoas Calma Eu vou sentar aqui Na minha mesa Pra tomar o café E aí eu vou Falar essa fofoca Na casa da minha mãe Na minha família Ali Que tava em casa Foi super comum Eu tomar café Desde criança Então tipo assim Eu era uma criancinha Ai, olha Que beleza Não tava nem com fome Mas Caralho Arrasei E aí eu só percebi Isso Tipo assim Que só era normal Pra gente Tomar café Desde os nove anos E assim Muito café Tipo assim Quatro xícaras por dia Mínimo Sabe Tanto que minha mãe teve Coitada Minha mãe teve um ataque Do coração Gente Ela teve uma vício Mas ela já tá bem Ela fez cirurgia no coração Então pra gente Era super comum O tempo inteiro Tá tomando café Seis horas da noite A gente se juntava Todo mundo Pra ela tomar um café Só isso E aí Agora eu vim em São Paulo Aqui mudando de São Paulo E eu vou na casa Dos meus amigos E eles não tem um café Pra oferecer Ou se tem Aqueles cafés gourmet Que é da máquina Que faz não sei o que Porra Então assim Não dá pra dormir um dia Na casa deles Porque eles não tem A mesma rotina De tomar muito café Sabe Enfim Só um desabafo gente Esse era o assunto Não vou falar Essa fofoca Mas eu não me acho Superior por isso não Eu fico preocupada Porque Gente Eu achava que era Super comum Que era normal E eu percebi que não é Enfim Tá vendo gente Ó Não tem mais petisco E a bichinha chorando Porque quer petisco Não tem meu amor Acabou Agora eu vou dar a ração dele Vamos ver se ela vai querer a ração A mamãe tá seguindo a rotina de milionário E aí quando eu for milionário Eu prometo que a tua ração É o seu petisco Ó Ah ela for mil Ah tá Ai gente Esquece que eu falei Aí depois disso Que estava escrito lá no site Falou que Os bilionários E não sei o que Eles anotam O que eles vão fazer no dia E tal Vamos lá Hoje é sábado Tem porcaria nenhuma Pra eu fazer Viu Não tem nada Ai eu vou postar vídeo hoje Eu vou fingir que eu anotei alguma coisa Pronto Meu Deus Agora sim gente Eu já tô me sentindo rica Eu também tava vendo uns vídeos de Eu adoro ver corte de podcast Sabe E aí as vezes eu me pego olhando As pessoas que eu não conheço E tal Pra conhecer E aí Eu vejo muito milionário Eu assisto aquele Favela Invest É de pessoas que começaram do zero E ficaram Mulheres Não sei o que E aí eu vejo esses vídeos E aí eu sinto Que essas pessoas Elas têm muita confiança Também com o dinheiro que elas têm O que não falta Na vida deles Aí eu fui até fazer um exercício Ontem de noite Que uma pessoa ali passou Era quatro elogios Que você gosta que as pessoas falem pra você Aí você anotava os quatro elogios E os quatro elogios que você Elogios não Xingamentos que você não quer receber De jeito nenhum Aí você coloca Que sentimento você quer Que você transmita Para as outras pessoas E pessoas que você admire Por quê E aí Esse era o exercício Para se tornar mais confiante E você atingir a meta Que você queria Aí botei Queria que as pessoas falassem Que eu sou inteligente Que eu sou simpática Que eu tenho disciplina Que eu tenho determinação Odeio quando falam Que eu pareço suja Gente É tanto tiktok Mas em outros quesitos Mas em outros quesitos Eu sou inteligente pra caralho Entendeu Outra coisa que eu não gosto Que pensem É que eu reclamo demais Então eu parei de fazer isso Aí aqui os sentimentos Eu quero que as pessoas Se sintam valorizadas Sintam felicidade Quando vem minhas coisas Se sintam motivadas E não sei o quê Só que eu não achei ninguém Para colocar pessoas que eu admiro Porque não tem Não tem Tipo assim Até tem isso aqui Eu não quero seguir o mesmo caminho Que essas pessoas Porque é um conteúdo Nada a ver com o meu Tipo Eu sigo um pessoal De investimento Ai o pessoal muito diferente de mim Um pessoal bem mais velho Então assim Até mudei o assunto do vídeo Né gente Desculpa Acho que eu tenho que entender A próxima coisa Que dizem que Que milionários fazem E não sei o quê Ai que sol Bicha senhora É tomar banho no gelado E assim Primeiro que eu já acho Coisa de gente maluca Tá Se você tem dinheiro Para comprar uma banheira E você fazer um banho A pétalas de rosa Um banho quentinho Delícia Para que você vai me escolher Tomar um banho gelado Gente Não faz o menor sentido Na minha cabeça Então Eu tive a sorte Que eu não vou conseguir Fugir disso hoje Porque eu estraguei O meu aquecedor Então Fazem dias Que eu estou tomando banho No gelado E é um inferno É um inferno Eu já tentei consertar isso aqui Com as minhas próprias mões Mas não deu certo né Que eu não sei fazer nada Então assim Então é um inferno Tomar banho esses dias Porque eu tenho que lavar o cabelo No gelado É aquela água Gelada do meu couro Cabeçudo Gente É horrível 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 Mas é isso Eu vou tomar um banho agora Ai eu queria poder provar O quão gelada está essa água De verdade Dá até um desânimo Sabe Eu amava tomar banho Amava porque eu ficava horas ali Horas não Né Que também Eu tenho consciência Que a gente tem que economizar água Mas é o agronegócio né Que acaba com tudo né Não é eu que também vai salvar Enfim Então assim Eu amava tomar banho gente De ficar lá Ficar lá no quentinho E agora sabe Tudo que eu tinha foi estragado Tadinha né Da padrão Enfim Vou banhar nessa ponta Cada vez que eu tomo banho no frio Eu tenho mais certeza De que quem escolhe Tomar banho no frio É um psicopata Eu saio toda me tremendo Não me deixa mais disposta a isso Sabe o que me deixa mais disposta? Pra tomar um banho quentinho Ter meu banho delícia E aí Até a voz falhou aqui E fazer as coisas da minha vida Eu não tenho felicidade Nem na hora do banho Olha eu vou te falar viu E aí agora Na minha cabeça Ricos O que que mais eles fazem? Eles fazem Coisas pra eles mesmo né Eles só pensam neles mesmo Não que seja algo ruim A minha psicóloga diz Que eu tenho que pensar mais em mim Porque eu só penso nos outros né E isso acaba me afetando Então hoje eu só vou pensar em mim Eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo Que ele tá podre viu Nossa faz tempo que eu não faço uma hidratação Eu só lavei ele com o shampoo Essa escova aqui é da Sofia Inclusive que eu não coubei dela Até hoje eu almoçar Quando falaram que a minha matou Que eu achei que era bonito Eu queria tirar uma foto do Tumblr Como é que eu vou tirar uma foto do Tumblr Assim gente? Ai bicha Mas tá né Vou passar esse produto aqui Ai cheiro de maconha Que delícia Depois eu vou ter que lavar o cabelo Pra tirar o frio de novo Ai gente eu tô muito chateada Não faz o menor sentido eles tomarem esse banho gelado Porque eu vi que depois eles fazem academia Qual o sentido? Você tomar um banho Depois suar Ai gente Parece que não pensa Como é que ficaram bilionários Se não usam a cabeça Enfim vou terminar isso aqui Gente não tá nada instagramável isso aqui Eu tô parecendo a dona Florinda Agora vou esperar fazer efeito E aí eu vou lavar lá na lavanderia Porque eu não vou molhar meu corpinho de novo Pra tirar o bagulho da cabeça Tá maluco? Bom agora sei o momento que se ouso de empresa Estariam planejando e trabalhando na empresa deles multimilionária Mas como eu não tenho isso pra fazer Eu vou aproveitar que é sábado Vou dar uma limpada na minha casa Vou fazer uma faxina aqui pesada Não que precise que a minha casa tá sempre arrumada É até uma coisa que vocês me perguntam muito Porque eu sempre apareço limpando a casa Mas é que a minha casa nunca tá suja Só que todo dia eu arrumo Tipo assim, tem coisas que saem do lugar Tem pelo de gato no chão Então eu sempre tô varrendo Sempre tô arrumando Porque eu sou uma fada da organização Eu odeio ver minha casa suja Eu não me sinto bem E eu preciso terminar Deixar minha casa limpa Pra fazer o que eu tenho que fazer no dia Tava terminando aqui de limpar a casa Só falta levar o lixo lá embaixo Fiz outro café já Porque dizem que gente rica adora um cafezinho, né? Pra mim agora só falta ser rica Porque adorar o caché Eu já adoro Mas assim, gente Quando eu falo essas coisas Não quer dizer que eu sou uma pobrezinha também, né? Que eu exagero muitas coisas Eu consigo me manter Só que Eu sou muito pão dura Muito pão dura Mas não com os outros Só comigo Se eu te chamar pra sair Eu vou pagar tudo pra você Se você vier pra minha casa Eu vou pagar tudo pra você Eu vou fazer questão de ser uma ótima anfitriã Se for pra te dar um presente Eu vou te dar um presente bom Se você me pedir dinheiro na rua Às vezes tem uns caras que tá vendendo pano Eu nem quero pano Mas eu vou comprar pra ajudar Então com os outros Eu sou, ó Pega Pega tudo Mas comigo eu sou pão dura Então assim Eu não compro roupa de marca Eu não, sabe? Não tem Não vejo necessidade de ostentar Até porque Eu sei o quão difícil é conseguir ter dinheiro Então eu tenho amigos muito próximos Que já são milionários Você tem noção? Tipo E assim, na minha cabeça É uma realidade muito diferente Por exemplo Pessoas com 22 anos Gente, pra mim isso não existe Uma pessoa com 22 anos Que já conquistou milhões De dinheiros Gente, pra mim não passa pela minha cabeça Mas enfim Acontece É realidade de alguns Então Assim Eu não sei se ser pão dura Me ajuda Que querendo ou não Eu estudo muito sobre educação financeira Eu tenho muito medo de ficar falida Né? Todo mundo tem medo Mas enfim Por exemplo Meus amigos foram viajar pra praia Por que que você não foi? Porque eu coloquei Eu coloquei no papel Quanto que eu ia gastar Pra ficar 3 dias na praia Ia gastar Não sei o que Quase 800 reais Em vez de eu ficar em casa Na minha boa casa Trabalhando Fazendo dinheiro E do que gastando É Então Foi isso Que eu botei na coisa Claro que é importante Se divertir Não sei o que Mas assim Nesse momento Pra mim Não compensava Até porque eu me mudei agora Meu gás quebrou Quanto custa uma geladeira Quanto custa uma geladeira Quanto custa um micro-ondas Quanto custa um sofá Entendeu? Então eu tenho noção De que essas coisas Acabaram comigo Assim De eu estar pagando parcela Entende? Ok, ok O Giovanni agora Por exemplo Nem sabia que o nome dele era Giovanni Ele vai vir aqui E vai ver Quanto vai dar a bagatela Pra consertar o meu aquecedor Que é um problema Que eu não tava prevendo Entendeu? Então você tem que Eu tô falando como se eu fosse Uma puta investidora Gente, eu sou uma fudida É que conselho dos meus amigos Que eles estão faturando Gente, o homem veio aqui Deu 580 reais Eu não sei Eu tô recriando a rotina aqui De um milionário E eu tô achando que eu tô também Não é possível Que inferno Que inferno Mas tudo bem, né? Eu prefiro ter que pagar isso Do que ficar sem meu banho quentinho Também são prioridades Da minha vida Eu tô de biquíni Porque acontece que eu pago O condomínio Todo mês Um condomínio Absurdo E eu nunca fui na piscina Do condomínio Então assim Como eu tô recriando Uma rotina De uma pessoa rica Businesswoman Eu acho que eu tenho que Dar essa piscina Mas antes eu vou almoçar Porque é uma da tarde E eu ainda não comi nada Ai gente, que preguiça De cozinhar, viu? Ai, tem uns cebolitos aqui Será que eu faço? Pensando aqui Se eu almoço Esses cebolitos Toda Isso é sábado Bafão Que eu vou ficar, viu? Gente, juro Esperei Todo mundo sair aqui Da piscina E tá começando Um temporal Aqui é a piscina Do prédio Vice Que eu pago Esse condomínio E eu vou usar Deixa eu ver se a piscina é quente Nossa, o caralho Tô morrendo de vergonha De algum parado Me ver aqui Mas eu vou pular Nessa piscina Gente, um trovão Eu vou de uma vez Pra eu não Pra eu não desistir Caralho Ai gente Devia ter vindo não, viu? Tá começando a chover Tá começando a dar trovão E eu tô aqui Tô gravando isso aqui Só pra ver se tem algum safado Me olhando lá do prédio Como se eu fosse gostosa, né? Como se alguém quisesse olhar Pro esmilinguido na piscina Que frio Que frio da ponta Vou dar um mergulho Curiosidade Eu só sei nadar cachorrinho Pronto, gente Já fiz meu VT Eu não fiquei 5 minutos aqui Que frio Gente, foi eu sair Começou a... Tá chovendo pedra Começou a chover, gente Pelo amor de Deus As minhas janelas Tudo abertas Nossa, gente Não é brinques, viu? Tá chovendo literalmente pedra Pra quem gosta de pedra De... Abre a boca Que tá caindo do céu Eu vou tomar meu banho Ai, gente Eu tô me sentindo, viu? Eu sei que... Que eu não sou melhor Mas eu me senti como uma hoje Porque eu não fiz Porra nenhuma Mas é sábado Então eu pensei Ah, foda-se, sábado Como é que você está? Minha princesa Linda Tcharam! Gostaram? Então, depois de eu ir na piscina Tomei um banho quentinho, ó Hum, 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 hum E eu dormi Eu assisti uma série E dormi Porque eu tava virada, né? Sem dormir, no caso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem que eu siga mais rotinas E não sei de quem De pessoas fitness De pessoas... Não vou fazer Porque dá uma preguiça Mas mentira Se vocês gostarem, eu faço Então deixa aqui nos comentários Comenta aí o que você achou desse vídeo Ah, horrível Vídeo ruim Tudo bem A gente gosta de ler Independente do comentário que seja Enfim Se inscreve aqui no canal Me segue nas redes sociais Dá um like nesse vídeo Se você gostou Se não gostou Então vai embora também, né? O que que tá fazendo aqui ainda? Tchau, gente Até o próximo vídeo Muito obrigada Por estarem aqui comigo Hum Até que há três dias Tem vídeo novo pra vocês Espero vocês Aqui no meu chat Tchau 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 Tchau